É um prazer para o Baikami estar aqui em um projeto importante, mais uma vez com a Bimóvel e a Apex. É um momento novo para o Baikami. A gente está aprendendo a como se dá com o mundo. Então saímos do nosso espaço pequeno do Brasil para enxergar o mundo. Estamos aprendendo muito e devemos só agradecer por isso. Muito obrigada.